Música Hey, homies! O vídeo de hoje é uma coisa que eu vou dizer que vocês gostam Que é da sessão de makes inspirada em Vs E dessa vez eu escolhi do último comeback do Astro Foi o MV que me deixou chocada, sim Porque eu amei, eu tô até hoje arrependida por ter feito uma reaction Mas se você ainda não viu o MV, corre pra ver Vamos dar views nos meninos, gente O MV tá incrível, a música tá na minha cabeça Eu amo eles, né? Um dos grupos que eu amo também Como eu vi que algo bem marcante neles é a maquiagem desse comeback Eu decidi fazer inspirada neles E essa make foi basicamente feita apenas com sombra Eu não estou com cílios e nem com delinhador Que é uma coisa que eu me desapeguei nessa make aqui Sem desapegar E eu fiquei meio assim, será que vai ficar legal? Eu gostei do resultado, ficou legal Não achei que fosse ficar tipo, ah... Sou apegada a delinhador, gente, vocês sabem Mas até que ficou muito bom Acho que não senti falta do delinhador nessa make E dos cílios a gente acostuma, tá? Se você é louco por aqui, não deixa de se inscrever É só clicar aqui no botãozinho Se inscreve, se inscreve, se inscreva E também eu decidi me seguir no meu Instagram Lá eu posto fotos diariamente O que eu estou fazendo e também onde eu estou E também sobre eventos e shows de que porco E corre lá pra conferir também a foto do resultado desse vídeo Que eu sei que vocês vão gostar muito Eu estou também muito ansiosa pra ver qual a reação de vocês E é isso aí Se você conferir como foi o passo a passo fazer essa make É só continuar assistindo o vídeo E é... E acho que acabou e acaba, né? Eu amei essa maquiagem Acho que é uma maquiagem que eu usaria dia a dia Tipo, sair na rua Que eu usaria Porque... Eu não sei Olha só Ai, eu amei essa maquiagem Acho que eu vou repetir mais vezes, hein? 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 Acho que sim Então, até o próximo vídeo Beijo Oi Tchau! 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 Tchau!